Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Em fevereiro do ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a reforma do ensino médio. Ela prevê que 60% do currículo nessa fase do ensino sejam comuns aos alunos, enquanto os outros 40% sejam formados por disciplinas e atividades optativas, disponibilizadas de acordo com cada escola. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio tem homologação prevista para a semana que vem. Esse documento vai servir como referência para elaborar os conteúdos essenciais, aqueles que serão obrigatórios e comuns a todos os alunos de uma escola. A BNCC determina que esses conteúdos essenciais não vão mais ser organizados por disciplinas como ocorre atualmente. Eles serão divididos nas seguintes áreas de conhecimento. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Cada uma dessas áreas de conhecimento integra dois ou mais componentes do currículo antigo, com o objetivo de incentivar o aluno a aprender de forma mais contextualizada e aplicar o aprendizado na realidade. A mesa diretora da LERJ instituiu o prazo de 48 horas para que os partidos políticos indiquem integrantes para uma comissão especial que julgará o pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelis. O pedido de impeachment foi feito pelo PSOL. A comissão especial deve ser instalada na segunda semana de dezembro. A partir disso serão definidos os prazos de defesa do governador e do vice e quando será a votação que decidirá pelo afastamento. Caso seja aprovado o processo de impeachment, Pezão e Dornelis serão julgados por um tribunal misto de julgamento, formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Eles podem perder o mandato e os direitos políticos por cinco anos. De janeiro a novembro foram vendidos mais de 2 milhões e 300 mil veículos no Brasil. Isso representa um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi melhor do que a expectativa do setor, que no início do ano projetava um crescimento de até 12%. Apesar do desempenho acima do esperado, as exportações caíram muito em 2018. Isso porque 70% dos veículos vendidos para fora do país tem como destino a Argentina, que passa por uma crise profunda. O desafio agora do setor é encontrar novos mercados consumidores. Há um esforço grande das empresas na busca de novos mercados, não só no continente americano, como em outros continentes. E gradualmente isso eu tenho certeza que vai trazer bons frutos. Mesmo com o recuo das exportações, a produção de veículos também cresceu. Foram 8,8% no acumulado do ano, num total de 2 milhões e 700 mil veículos. Para 2019, a Anfávia projeta crescimento nas vendas de mais de 10%. Se o governo conseguir fazer as reformas que são tão importantes, principalmente a reforma da Previdência, acho que isso vai trazer ainda mais otimismo para o mercado e a gente pode ver crescimento até em níveis maiores dos que estão sendo projetados hoje. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com